Lá estava a Amélia na chaminé, tão pequenina a tomar café. Lá estava a Amélia na chaminé, tão pequenina a tomar café. Lá estava a Amélia no buraquinho, tão pequenina a fazer caldinho. Lá estava a Amélia à beira do rio, tão pequenina cheia de frio. Lá estava a Amélia à beira do rio, tão pequenina cheia de frio. Lá estava a Amélia no corredor, tão pequenina a tocar tambor. Lá estava a Amélia no corredor, tão pequenina a tocar tambor. Até a próxima!